Tem que fazer dois da África para o torrão brasileiro Mesmo escravo liberto, viver hermanado com sonho guerreiro Foi assim que então se fez a revolta dos malês A tomada do poder para o negro ser a sua vez Foi assim que então se fez a revolta dos malês A tomada do poder para o negro ser a sua vez A cultura africana, tradição de urbana A religiosidade, não perderam a identidade Então se reuniram para planejar a trajetória da vitória Mas os empreendidos não tenderam a poder dos inimigos E lutaram bravamente nas ruas de Salvador Mesmo sendo minoria não ficaram com demor E lutaram bravamente nas ruas de Salvador Mesmo sendo minoria não ficaram com demor E hoje, e hoje o quilombo exalta a razão da revolta Que não se apagou E hoje o quilombo exalta a razão da revolta Que não se apagou Mas nego, nego, trazer dois da África Para o torrão brasileiro Para o torrão brasileiro A revolta dos malês Os escravos libertos E ter emanado um sonho guerreiro Foi assim que então se fez A revolta dos malês A tomada do poder para o negro ser a sua vez A cultura africana A cultura africana A distância urbana A religiosidade Não perdeu a identidade Então se reuniram Para planejar a trajetória da vitória Mas os preendidos Não se renderam a poder dos inimigos E lutaram bravamente nas ruas de Salvador Denunciando minoria Não ficaram com o tempo E lutaram bravamente nas ruas de Salvador Denunciando minoria Não ficaram com o tempo E hoje, e hoje o quilombo exalta a razão da revolta Que não se apagou E hoje o quilombo exalta a razão da revolta Que não se apagou É muito tempo Depois que continua a trabalhar Então vamos ver